Pronto, já comecei a gravar. Boa noite, pessoal. Só para a gente se localizar, essa aqui é a oficina de redação científica do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. Eu sou o Fernando Genta, pesquisador do laboratório. E hoje a gente vai continuar a nossa discussão retomando a escrita de um artigo de resultados normal. A gente finalizou na aula passada a discussão de como estruturar uma revisão bibliográfica. E hoje eu quero retomar com vocês essa questão dos artigos de dados. Bom, só para a gente retomar, um pouco a lógica que a gente começou a discutir nas aulas anteriores. Eu vou colocar aqui no slide uma revisão dos passos antes da gente retomar os pontos novos. Porque eu acho que ficou um intervalo muito grande entre as aulas, entre esses temas. A gente tinha começado a nossa discussão destacando que era importante, antes de começar a escrever o artigo, na verdade, assim, quando você para para escrever um artigo, você está em uma fase bastante avançada da pesquisa. Então, você já obteve os resultados, você, na verdade, você está num projeto de pesquisa que você está discutindo com os colegas ou com o teu orientador, os objetivos, a hipótese inicial, os resultados que foram obtidos ao longo do tempo. Então, na verdade, isso aqui é um exercício meio que retrospectivo. Uma coisa que é interessante, que eu acho que eu cheguei a comentar lá no começo, é que muitas vezes vale a pena, além de fazer isso retrospectivamente, resgatando os resultados que foram obtidos nos últimos experimentos, fazer esse exercício prospectivamente. Então, uma coisa interessante de se fazer é você desenhar com o teu orientador ou com você mesmo o artigo no qual você pretende chegar. Meio que desenhar ele. Eu até brinco, às vezes, com os alunos que a gente, primeiro, a gente já faz o artigo, faz o esboço do artigo, todos os resultados que você vai obter e depois você só preenche as lacunas. É claro que, no mundo real, as coisas não são assim, mas esse exercício de você imaginar como é que vai ser o seu artigo é muito importante. Dá clareza de onde você quer chegar, dos passos que você vai ter no teu trabalho experimental. Mas, enfim, a gente comentou que seja retrospectivamente, seja prospectivamente, você começa o teu artigo fazendo uma lista de resultados, dos teus resultados obtidos ou esperados, vamos colocar aqui essa brincadeira, e com essa lista de resultados, você já sabe o que vai ser, que resultado que você vai colocar no texto, que resultado que você só vai descrever no texto, que resultado que você vai apresentar no formato de tabela e que resultado que você vai apresentar no formato de figura. E a gente teve uma longa discussão no começo explicando que, olha, você, de acordo com o nível de complexidade, se você puder colocar um resultado no texto, é melhor. Se o nível de complexidade é maior e não tem sentido você ficar descrevendo os teus resultados, você passa por uma tabela e se uma tabela não apresenta os resultados da maneira que você precisa, você apresenta no formato de uma figura. Então, a gente vai seguindo esses níveis de complexidade de forma a poupar espaço e esforço intelectual da pessoa que vai ver o teu artigo. Bom, organizando os resultados dessa maneira, o passo que viria depois seria escrever a metodologia. A gente teve uma aula só para discutir por que disso e como fazer isso. Na sequência da metodologia, a gente teve uma discussão a respeito de objetivos ou justificativa, que era uma coisa mais relacionada à escrita de projeto. A gente teve uma discussão sobre isso e colocando que isso costuma aparecer no artigo no final da introdução. Então, na verdade, se vocês quiserem seguir esse roteiro deixando objetivos e justificativa implícitos ou para outro momento, não é uma coisa obrigatória. Eu colocaria aqui opcional. Eu acabei discutindo isso porque a gente acabou discutindo a escrita de projetos, mas não é uma coisa que você precisa formalmente colocar no papel para poder avançar bem com o teu artigo. O próximo passo, então, se a gente for ser rigoroso aqui, os passos que eu recomendo seguir seria esse um, faz a lista de resultados, escreve a metodologia, tá? Assumindo que você já tem clareza de onde você quer chegar, né? Mas vamos lá, vamos colocar aqui objetivos e justificativa. Acho que é importante. Eu vou manter isso aqui porque, na verdade, isso aqui vai meio que pautar, né? Onde você quer chegar em termos de resultados, que é a próxima parte do artigo que eu recomendo você escrever. Só que, quando a gente for escrever resultados, você não começa escrevendo os resultados. Você precisa, para escrever os resultados, dos teus dados organizados. Então, o que você tinha como uma lista precisa virar tabelas e figuras de verdade. Então, a gente começa a colocar resultados no papel não escrevendo o texto de resultados, mas, né? Você começa fazendo as tabelas e figuras no formato final, no formato adequado que você vai submeter para a revista, né? Se você tiver muitos resultados que você vai apresentar como texto, você organiza, você coleta esses dados, você localiza, fala, olha, isso aqui são os dados que eu vou escrever. Esses aqui são os dados que eu vou colocar como tabela, esses são os dados que eu vou colocar como figura e aí a gente vai passar a produzir ou essa lista de números ou características ou essas tabelas ou essas figuras. Então, retomando aqui o nosso raciocínio, se você já fez a lista de resultados, né? Eu estou apontando com a mão na tela, gente, desculpem, tá? Você fez a lista de resultados, você escreveu a metodologia, você escreveu os seus objetivos e a sua justificativa, o próximo passo é fazer tabelas e figuras, né? Ou recolher os dados que você vai colocar, né? Descrevendo no texto, tá? Eu vou focar, você recolher os dados que você vai colocar no texto é mais uma questão de organização, né? Porque eu não estou pedindo, né? orientando, a gente não vai começar a escrever resultados, a gente vai preparar os dados, preparar os resultados antes de escrever a parte de resultados. Então, essa questão de dados que vão no texto é mais uma questão só de organização, o que eu quero discutir com vocês hoje realmente é como a gente começa a compor tabelas e figuras que seria o próximo passo da preparação do artigo para a submissão. Então, hoje, né? Eu quero me concentrar nessa questão deixa eu criar aqui uma um novo slide, né? Vamos conversar primeiro sobre tabelas. A primeira coisa que a gente precisa discutir em relação a tabelas, tá? É, tem a ver com a estrutura de uma tabela e a necessidade. Quando que eu preciso colocar uma tabela? Os dados sempre viram tabelas? não. Depende do grau de complexidade e do teu objetivo, tá? Então, dados muito simples tendem a ser descritos no texto. Então, a gente se sente obrigado a compor uma tabela quando os dados têm um certo grau de complexidade. mas aí a gente tem que tomar cuidado, é meio que um meio termo, na verdade, né? Porque se os teus dados são complexos demais para uma tabela e se você quer mostrar um padrão nos teus resultados, muitas vezes isso não fica claro de você observar numa tabela. Aí você passa por uma figura e você não precisa mais apresentar no formato de tabela. Um dos cuidados que se tinha muito quando os artigos eram impressos no papel era evitar redundância, tá? Hoje, então, assim, não tinha sentido você apresentar os mesmos dados, né? Deixa eu colocar aqui, vai. Então, se você tem um aumento da complexidade dos dados e você quer mostrar padrões, a tendência é você apresentar como figura, tá? Então, a gente tem um meio termo aí. antigamente existia um cuidado enorme pra você evitar redundância, então, não tem sentido você apresentar o mesmo dado duas vezes, ou você apresenta como tabela ou você apresenta como figura, tá? Hoje em dia essa pressão tá menor, então, muitas vezes você apresenta os seus dados num formato de figura porque você quer que o leitor veja os padrões, mas você coloca os dados numa tabela, num material suplementar, pra que os leitores, né, tenham acesso aos dados brutos, né? Muitas vezes fica difícil você apresentar todos os números no detalhe ou os desvios ou as características de distribuição das suas variáveis numéricas numa figura, e aí você precisa de uma tabela pra ajudar a demonstrar isso. Mas, a priori, é importante tomar esse cuidado de evitar repetição de resultados, evitar redundância, tá? Então, né, ou apresentar na tabela, vou colocar aqui dados ou na tabela ou na figura. Então, vamos imaginar, tá? É, e na verdade, assim, a necessidade de uma tabela tem muito a ver com o que a gente conhece como estrutura de uma tabela, tá? A estrutura de uma tabela, geralmente, né, é uma estrutura meio que matricial, né? A gente tem linhas e colunas. Ou seja, se os seus dados têm uma complexidade mais de uma variável, né, que necessita de uma estrutura matricial pra você ser a estrutura pra você apresentar o conjunto de resultados, geralmente, você vai precisar apresentar isso no formato de uma tabela. E tudo tem a ver com complexidade. Então, você nunca vai ver, por exemplo, né, deixa eu fazer aqui umas brincadeiras, né, vamos fazer aqui, apresentar o exemplo negativo, né? Não tem sentido, né, eu fazer uma tabela, por exemplo, desse tipo aqui, por exemplo, né, colocar, é dois por dois, né, vamos colocar aqui, né, inseto, né, número de patas. E aí, no meu artigo, eu tô falando que periplaneta americana, que é barata, né, tem seis patas. Eu não preciso de uma tabela pra dizer isso, né, o pior, né, imagina que eu, que eu tô, que eu vi isso, né, em vários insetos, né, deixa eu ver como é que eu faço pra inserir aqui uma, eu não sei fazer muito bem tabela no, no, no PowerPoint, eu tô acostumado mais a fazer tabela no, onde acho. Tá, tudo bem, vai, vamos colocar aqui outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Fazer mais uma tabela, e agora eu vou fazer uma tabela, dois. Então, essa primeira tabela é um exemplo claro de dado que não precisava ser apresentado em formato de tabela, né, outro exemplo, né, colocar aqui. Continuando a nossa brincadeira, né, colocar inseto, número de patas, né, por mais que eu tenha várias espécies, né, aqui eu vou simplificar pra gente ter mais rapidez, né, pronto. Tudo bem, eu tenho aqui um conjunto de dados mais complexo, né, com quatro linhas e duas colunas, mas o resultado, o número que eu tô apresentando é absolutamente redundante. Obviamente, isso não precisa ser apresentado em formato de tabela, isso pode ser apresentado em formato de texto, tá. Geralmente, tabelas muito simples podem ser convertidas em formato de texto sem muito prejuízo de entendimento, e até melhor isso, tá, porque facilita a leitura, né, facilita pra pessoa que tá lendo, ela captar os seus resultados, tá, ficar transitando entre texto e tabela é um negócio que dá trabalho, que atrapalha o entendimento, então, se você, né, dados simples, sempre apresenta em formato de texto. Agora, se os seus dados começam a ficar mais complexos, né, você começa a ter estruturas de tabelas um pouco mais complicadas, né, vamos pensar aqui numa, né, vamos pensar aqui numa tabelinha um pouco mais complicada, e agora, deixa eu, pera, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui, né, vou colocar aqui até no título, né, tá, e aqui a gente começa a trabalhar com coisas que realmente necessitam de uma tabela, então, vamos fazer um exemplo aqui, tipo de dado que eu tô acostumado a mexer, né, vamos pensar aqui num inseto que eu tenho os compartimentos digestivos, então, vamos colocar aqui, né, intestino médio anterior, intestino médio posterior, e aqui o intestino posterior, tá, e aqui eu meço diferentes enzimas, né, amilase, clipsina, e vou colocar aqui a enzima que mora no meu coração, que vocês sabem, que é a beta-glucanase, né, e aí eu vou medir, né, eu quero apresentar aqui os dados de atividade enzimática, atividade específica ou atividade por animal, isso aí já é uma particularidade do tipo de experimento que os meus alunos fazem, que eu não vou explicar aqui porque não é um objetivo, mas o conjunto, o que eu quero ilustrar aqui, é que um conjunto de resultados mais complexo, aí você precisa apresentar no formato de tabela, tá, talvez uma opção seria apresentar isso aqui no formato de figura, né, mas é o que eu falei um pouco, a gente opta por figura quando o conjunto de resultados é muito mais complexo e você quer apresentar um padrão para o teu leitor, você facilitar a visualização de padrões dos seus resultados, às vezes é interessante você manter o formato de tabela, se você quiser que os leitores tenham acesso aos números, aos dados exatos que você obteve, especialmente se você quer discutir a questão dos desvios, por exemplo, tá, é, fato que, mas aí você pode virar e falar, não, olha, mas também eu posso apresentar os desvios das minhas figuras, enfim, aí é uma questão realmente do do que que é mais importante, né, na tua discussão, né, o que que você acha mais importante apresentar para o leitor, tá, os padrões entre os dados ou os valores numéricos propriamente ditos, tá, esse tipo de resultado aqui, atividade enigmática em compartimentos, geralmente apresentado em formato de tabela e você coloca aqui os valores, né, né, você vai colocando porque é muito importante nesse tipo de resultado o, a magnitude dos desvios, deixa eu achar aqui o, né, e você só tem, assim, ideia realmente, né, do peso dos desvios na tua medida apresentando, né, eles em formato de tabela, né, bom, se alguém tiver alguma dúvida me interrompe, tá, e se a gente for pensar, então, vamos imaginar que a gente decidiu que os nossos dados têm complexidade suficiente que justificam uma tabela, tá, e no contexto da minha publicação é muito importante apresentar os números e os desvios, então, a gente tem certeza de que, olha, isso aqui vai vir uma tabela, qual é a primeira coisa que aparece quando você coloca uma tabela, né, num artigo, né, então, vamos colocar aqui estrutura de uma tabela, né, acho que isso aqui tá meio óbvio, eu já discuti, né, onde que eu coloco, aqui, então, a primeira coisa, né, a gente tem colunas e linhas, mas quando no arquivo, né, no que você vai submeter, tá, isso vai depender um pouco da revista, como é que isso vai estar estruturado, né, mas seja no arquivo que você vai submeter, quanto no manuscrito aceito, no PDF, etc e tal, a primeira coisa que aparece numa tabela é a legenda da tabela, tá, aqui já fica o mega alerta pra quem tá começando, nos, no manuscrito científicos, né, as legendas das tabelas vêm sempre antes da tabela, tá, sobre a tabela, tá, e é a primeira coisa, é assim, aí a gente tem um meio que um uma ação interativa, né, é claro que você vai compor a sua tabela sabendo do que que você tá colocando, né, então escrever a legenda e construir a tabela são atividades que acontecem meio que concomitantemente, mas quando você vai colocar isso no corpo do texto, tem revista que pede pra você colocar as tabelas com as legendas no meio do texto, tá, então ou outras revistas que pedem pra você colocar as tabelas no final, né, às vezes num arquivo separado, tá, e pede-se também, né, às vezes uma lista das legendas das tabelas, isso vai depender muito da revista, aí vocês precisam realmente olhar nas instruções para os autores que toda revista tem, tá, essa questão de lista de legendas é muito comum, por exemplo, em dissertações de teses, tá, toda dissertação, toda tese de pós-graduação, né, bom, claro, né, de mestrado ou doutorado, seja acadêmico ou profissional, tem lá geralmente um índice de figuras e tabelas, e nesse índice de tabelas é onde você apresenta de cara as legendas das tabelas, tá, e o que que vai numa legenda de uma tabela? A legenda de uma tabela é a descrição dos dados que estão numa tabela, isso é meio óbvio, né, só que aí você precisa tomar cuidado com o nível de detalhamento, tá, e a clareza, né, que a pessoa que vai ler aquilo lá vai ter. Então, uma regra de ouro para escrita de legendas, de tabelas e de figuras, que eu vou retomar quando a gente vai falar de figuras, é que aquilo lá tem que ser autossuficiente. Então, uma pessoa que pegar aquela tabela com aquela legenda e olhar só para aquilo lá, ela tem que ser capaz de entender tudo que está ali, tá, também tem que tomar cuidado com, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado com o nível de detalhamento que você vai colocar, tá, legenda de tabela não é o lugar onde você descreve metodologia, não é o lugar onde você descreve os resultados, né, você explica os resultados, né, você está apresentando só a natureza dos dados que estão sendo apresentados, é só isso, tá, então, é, para ressaltar isso, né, opa, a característica mais importante de uma legenda de uma tabela e de uma tabela propriamente dita, né, é a autossuficiência, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com o nível de detalhamento, né, não é metodologia e não é resultados, tá, então, a legenda de uma tabela muitas vezes acaba ficando grande, você acaba tendo muito texto ali, tá, mas tem que tomar cuidado, você não vai ficar descrevendo tudo que você fez para chegar naqueles resultados na legenda de uma tabela, às vezes você precisa colocar detalhes da metodologia ou explicar um pouquinho o que foi realizado para a pessoa conseguir entender os números que estão ali, mas não é o lugar onde você vai descrever o teu experimento, tá, vale dizer que muitas vezes, né, você vai ter, você pode ter nesse cabeçalho, né, nessa legenda, isso, e aí muito cuidado, tá, prestem atenção no estilo da revista para a qual vocês vão submeter o artigo, tá, tem revistas onde as legendas tem um cabeçalho, que às vezes até explica um pouquinho o resultado que foi obtido, a principal conclusão daqueles dados, sabe, né, então, esse cabeçalho com explicação de resultado, que às vezes está até em destaque em negrito, itálico, né, do resultado principal, é opcional, nem toda revista tem isso, tá, vai depender muito do estilo da revista, tá, às vezes você coloca é, é, um cabeçalho que não vai explicar o resultado opcional, não, o resultado principal, mas ele vai apenas descrever, então, deixa eu dar um exemplo aqui, tá, faz de conta, tá, eu vou inventar os dados aqui pra, pra essa tabela, deixa eu passar ela aqui mais pra baixo, então, faz de conta que aqui a gente tem, né, sei lá, 100, deixa eu botar uns dados fictícios aqui, e aqui, sei lá, 5, 1, pronto, tá, uma coisa é eu colocar como cabeçalho da legenda, né, então, cabeçalho 1, né, atividades enzimáticas no intestino, vai, nas porções do intestino de periplaneta americana, pronto, tá, outra coisa é eu colocar como cabeçalho 2, né, atividades enzimáticas no intestino de periplaneta americana, se concentram no intestino médio anterior. O segundo cabeçalho, ele já meio que explica um pouquinho o que que você lê a partir dos resultados, ele acaba falando também o que tem na tabela, né, ele tá falando, olha, na tabela eu vou ter atividades enzimáticas, né, e elas estão concentradas, bom, no intestino de periplaneta americana, e se elas se concentram no intestino médio anterior, é porque, né, você tá vendo isso nos diferentes compartimentos, né, você pode até estender um pouquinho essa frase, né, é, colocar, vai, é, em comparação com outros compartimentos, por exemplo, tá, isso aqui já é quase que uma explicação do resultado que estão na tabela, tem revistas que tem esse estilo, tem revistas que tem esse primeiro estilo aqui, então, qual é o estilo que você vai seguir, depende da revista pra qual você tá submetendo, então, a minha recomendação é que vocês vejam como é que são os artigos, né, que são publicados, né, na revista. Seja como for, tá, estilo um ou estilo dois, tem que tomar muito cuidado com essa questão da autossuficiência, e aí, né, uma coisa que acontece muito nesse tipo de texto, opa, peraí, gente, é a gente acabar, é a gente acabar complementando, né, é muito comum a gente ver nessas legendas, né, né, ver detalhes da metodologia, por exemplo, né, em material e métodos, mas tem que tomar cuidado, tá, porque é importante às vezes você descrever um pouco a metodologia que foi utilizada pra chegar nesses resultados, então aqui, numa tabela desse tipo, eu não vou descrever quais são os substratos que foram usados, quais foram as condições que foram usadas pros ensaios enzimáticos, mas é fundamental a gente colocar numa legenda de tabela, por exemplo, as abreviaturas, o que que significa cada coisa que foi aqui, que foi colocada aqui, é, se eu consigo resumir essa situação na tabela toda, é muito importante colocar o número de amostras, número de réplicas biológicas, tá, e às vezes a gente escreve um pouquinho os parâmetros estatísticos que estão sendo apresentados na tabela, então, por exemplo, uma coisa muito comum é se eu fiz um teste estatístico aqui, tá, e eu consigo, conseguir mostrar de alguma maneira que a atividade no intestino médio anterior é significativamente maior do que no posterior, no médio posterior, e no intestino posterior, mas essas aqui, elas não são diferentes entre si, e eu apresento isso aqui com esse, com essa, esse código, né, de letras, e isso é uma coisa importante que eu tenho que escrever na legenda da minha tabela, então, colocar aqui, por exemplo, né, letras, né, às vezes são colocados como subscritos, sobrescritos, né, aqui eu vou colocar, né, entre parênteses, né, aqui, apresentam grupos sem diferenças estatisticamente significativas entre si, por exemplo, tá, então, um pouco da metodologia e da estatística acaba entrando, né, no, no cabeçalho de uma tabela, né, na legenda de uma tabela, tá, e, e é claro, o importante aqui de uma, né, de um texto, né, né, que é uma coisa, né, que tem claramente associado a essa questão da autossuficiência, a parte mais importante desse texto é você escrever a natureza dos resultados. Ok? Isso tá, é, então, por exemplo, atividades, então, vamos partir aqui do, do cabeçalho número 1, né, então, atividades enzimáticas nas porções do intestino de periplaneta americana, né, então, é, atividades em três diferentes compartimentos, então, IM anterior, IM posterior e intestino posterior de três diferentes enzimas digestivas, amilase, clipcina, hibertron 3, glucanase, glucanase, ok? Bom, é, e aí a gente parte por uma discussão que ela é, é, um pouquinho espinhosa, né, que é, a gente ainda precisa discutir duas coisas que eu acho importantes quando você vai montar uma tabela, então, você já estruturou seus dados, colocou eles na tabela, escreveu uma boa legenda que descreve de forma autossuficiente aqueles dados, aí, falta ainda tomar dois cuidados, que eu quero destacar aqui, o primeiro deles é um cuidado com algarismos significativos, é claro que isso é um cuidado que a gente tem que tomar quando coloca os dados no texto também, né, mas, é, ele é muito crítico, né, e faz muita gente passar muita vergonha quando as pessoas compõem tabelas, então, deixa eu pegar essa tabela aqui de novo, eu vou copiar ela pra cá, pra dar exemplos do que fazer e do que não fazer, tá, uma coisa muito comum que a gente vê na, infelizmente, até na literatura, em artigos publicados, são pessoas que não sabem usar algarismos significativos, tá, então, por exemplo, você tem aqui cem vírgula é, isso aqui, tá, a pessoa coloca um monte de casa decimal achando que o dado vai ficar melhor, né, colocando esse monte de casa decimal, ah, uma coisa importante, outra coisa que também é colocada aqui, é, além da estatística, né, é um tipo de abreviatura estatística, né, por exemplo, nessa minha tabela aqui, tá, os dados, né, os números que estão aqui, né, os valores apresentados, e, e aquela coisa, vocês têm que tomar sempre, sempre cuidado, é, isso acaba sendo, isso acaba sendo um cuidado que acaba sendo tomado pelos autores de um manuscrito, sem que a coisa fique muito clara pro aluno que escreveu o paper, tá, mas quando o aluno faz um manuscrito, manda pro orientador, ou então, manda, ou então, uma pessoa manda pros colegas, uma coisa que acaba acontecendo, é que coisas que a primeira pessoa escreveu, que ela achava que eram óbvias, e que não são óbvias, são apontadas pelas outras pessoas, então, esse é um cuidado que é muito importante que vocês tenham desde o começo, tá, embora seja óbvio pra você, que olha, o que tá aqui é a média, mais ou menos, o padrão, por exemplo, isso não é óbvio pra pessoa que tá lendo o trabalho, e eu tinha esquecido de colocar isso, então, por exemplo, vou colocar aqui na legenda da minha tabela, os valores apresentados são a média e o desvio da média, tá, é, vamos colocar aqui, vamos inventar aqui de medidas realizadas em cinco experimentos com, sei lá, três insetos cada, por exemplo, tá, ou então, por exemplo, com três pools de dois insetos cada, aqui eu tô detalhando o que eu coloquei aqui no começo, número de amostras, número de réplicas, né, e um pouquinho de explicação, né, da estatística que tá embutida na descrição desses resultados, tá, é, aqui deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa, tá, aqui no caso de abreviaturas, né, a gente costuma colocar as abreviaturas no final, então, por exemplo, IEM significa intestino médio, INTI POST significa intestino posterior, o cuidado aqui, então, além, né, de se preocupar com a questão da autossuficiência, é muito importante que vocês se preocupem né, com o óbvio, né, né, o que é óbvio pra você, não é óbvio para os outros, né, é, então, aí, né, é aquele exercício que a gente tem que fazer sempre que a gente escreve um texto, né, colocar-se no lugar de quem lê, né, e pensando, olha, a pessoa que está lendo, muitas vezes não é especialista no que está sendo apresentado, e muito menos acompanhou a realização dos experimentos, então, se você não escrever exatamente todas as informações que são necessárias para a pessoa entender o que está na tabela, a sua tabela vai ser ruim, a sua legenda vai ser ruim, tá, bom, em relação a, como é que fala, ao grau de detalhamento, ao estilo da legenda, até ao estilo de tabela, a minha sugestão é que vocês realmente vejam, né, exemplos na literatura, tá, então, assim, que na verdade é uma coisa que a gente acaba fazendo conforme vai lendo, né, artigos, né, durante os nossos próprios estudos, mais assim, é, façam isso de uma maneira sistemática, tá, por exemplo, qual que é o tipo de informação que as pessoas costumam colocar numa tabela, numa legenda de uma tabela, tá, é melhor ver exemplos práticos, então, deixa eu colocar isso aqui, né, tá, muitas vezes vocês vão perceber, né, e eu vou confessar para vocês que isso acontece até, comigo mesmo, quando eu vejo os meus próprios artigos, né, legendas de tabelas e tabelas que você lê e fala, caraca, isso aqui não tá, não tá 100%, isso aqui podia melhorar, eu, tô lendo isso aqui e tá faltando informação, tá, ou então, caramba, isso aqui tá meio, né, é, redundante, repetitivo, enfim, é, é uma, é uma, é uma coisa que a gente vai depurando, né, com o tempo, tá, mas na dúvida, vejam exemplos práticos, né, de preferência das revistas da área e da revista para a qual você pretende submeter o teu artigo, tá, bom, voltando aqui para algarismos significativos, um erro muito comum que a gente vê, né, é o pessoal botar um monte de casa decimal achando que o dado é, é, é melhor, né, fala, nossa, coloquei aqui três casas, isso quer dizer que a precisão da minha medida foi maior, isso não, não corresponde à realidade, a precisão da tua medida, sem dúvida, ela pode ser expressa por um número de casas decimais de uma medida única, de uma medida absoluta, mas quando, nesse tipo de apresentação aqui, muitas vezes, essas casas decimais, elas são resultado de uma operação estatística, tá, então imagina, é, tá, aqui eu estou tendo, né, dados que estão em, em unidades enzimáticas, por exemplo, unidades por milig, vai, vou colocar uma atividade específica aqui, tá, medir a quantidade de atividade de amilase por miligrama de proteína, tá, da, da amostra, não, nesse contexto, eu falar, 17, vai, 100,025, não significa que eu tive essa precisão na minha medida, isso só significa que, quando eu calculei a minha média e meu desvio, sei lá, das 5 amostras, né, vai, dos, das 3 amostras, dos 5 experimentos, então, das 15 amostras, né, que eu usei para calcular a minha média, quando eu calculei a minha média, eu calculei com 3 casos decimais, eu podia ter calculado essa média, com, sei lá, 5 casas, né, por exemplo, é, é, é um, são casas decimais que estão surgindo aqui por uma operação matemática, elas não têm a ver com a precisão da minha medida, então, tomem cuidado para não confundir isso, tá, e quando você coloca um dado nesse formato, numa tabela, né, que, que deriva, né, desse tipo de operação matemática, né, e você coloca, né, um desvio seja ele descritivo, seja ele preditivo, a gente pode discutir, né, mais para frente, né, tipos de desvios, qual é o tipo de desvio que você coloca, o fato relevante aqui nessa questão de construção de tabelas, é que o número de algarismos significativos da tua média tem a ver com o número de algarismos significativos do teu desvio, porque o teu desvio é que está te dando a, é, 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 que aquela medida pode ter, seja uma variação descritiva, seja uma variação preditiva, então, nesse meu exemplo aqui, não tem sentido eu usar esse monte de casas decimais se o meu desvio tem uma precisão ou está, o algarismo significativo dele está na dezena, né, então, vamos colocar uma coisa mais, um, para não causar nenhum espasmo conceitual na cabeça de ninguém, tá, mas vamos simplificar, por exemplo, colocar uma coisa mais próxima, porque, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade com essa questão do, dos significativos, né, e de arredondar as coisas, né, então, vamos colocar aqui para não ficar muito traumático, então, imaginar que quando eu calculei a média e o meu desvio da média, tá, então, aqui nesse meu exemplo eu estou colocando, né, média e desvio da média, então, deixa eu colocar aqui, vai, só, por exemplo, eu ficar, né, bem, bem bonitinho, né, passei isso aqui para cá, então, desvio da média, o número de algarismos significativos da tua média vai depender do algarismo significativo do todos os rios, então, isso aqui tudo não tem sentido, o que a gente coloca é, olha, se isso aqui é mais ou menos 10, a certeza da tua medida está na dezena, então, você vai apresentar como 100, mais ou menos 10. Outro exemplo, imaginar que você mediu 5,346, né, isso aqui é a média, deixa eu copiar aqui o símbolo para dar menos trabalho, né, e o teu desvio ficou, lá, 1,255, né, não tem sentido apresentar essas três casas decimais, você apresenta o algarismo significativo do desvio e o correspondente da média, se nesse caso eu tive 1,258, mais ou menos, 0,358, cuidado, o primeiro algarismo significativo do desvio está no decimal, então, você apresenta o teu dado na precisão do decimal, e você não arredonda, você apresenta o número como ele aparecer, tá, então, se isso aqui é, é, sei lá, vamos colocar um, 0,9, você não arredonda para 1, você apresenta ele do jeito que ele está, tá bom? nem que seja 9, 9, 8, a tua precisão está no primeiro algarismo significativo, ok? Vou colocar um número aqui menos traumático, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, ah, aqui o cuidado também, tomem cuidado com essa questão aqui do, do inglês, né, em português o decimal é vírgula e em inglês é ponto, tá, como o nosso laboratório só publica em, não, a gente publica em revistas nacionais também, mas, geralmente, o idioma das revistas que a gente, né, nas quais a gente publica é sempre em inglês, né, então, tomem esse cuidado, tá, isso é uma coisa que dá um trabalho do, do, do cão, tá, e é uma coisa muito chata de arrumar depois que a gente submete, e se você submete isso errado, isso dá uma impressão péssima, tá, num, num, num revisor de uma revista internacional, então, em inglês, o decimal é ponto, tá, então, aqui, ó, tá errado, aqui tinha que ser 0.5, 0.1, tá, e o separador de milhar é que é vírgula, então, nunca, aí, aquela coisa, na monografia, na dissertação, na tese, se tiver em português, é o contrário, em português a gente usa vírgula, né, para as casas decimais, mas, ao preparar o manuscrito para mandar para uma revista, se, invaria, assim, quase sempre vai ter inglês, né, pelo menos na nossa área e no, no laboratório, a separação do decimal é, é um ponto, tá, então, ou você arruma isso na mão, se a tua tabela estiver no Word, né, se for uma tabela que você está convertendo do Excel, tem como você configurar isso nas opções, né, do, ou do Windows, ou do próprio Excel, ou nas configurações daquele arquivo de Excel, para que o separador decimal seja ponto, não seja vírgula, tá, deixa eu separar aqui para não ficar muita coisa num slide só, o outro cuidado que a gente tem que tomar quando a gente faz tabelas, que eu, que eu vou destacar para a gente fechar um pouco essa, essa discussão de tabelas, é com organização, organização e divisões, tá, então, deixa eu voltar aqui para a minha tabela, deixa eu copiar ela aqui, é que eu não sei se vai ser fácil eu fazer uma tabela, é, não, esse aqui não é um bom, bom, bom exemplo, mas, vamos imaginar, que eu estou comparando, tá, nessa minha tabela, insetos alimentados com diferentes dietas, tá, então, aqui eu vou comparar valores de amilase e de, é que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, caramba, eu devia fazer isso aqui num, no Word, ia ser mais fácil, mas eu acho que dá para fazer, caramba, a barra 2 não está me atrapalhando, como é que eu saio daqui, é, gente, eu não, eu só vi o chat agora, me desculpem, vocês estão me ouvindo direitinho, tá tudo bem? Sim, sim, foi só alguns momentos que ficou falhando, mas deu para entender, ah, tá bom, bom, na pior, o que você está querendo fazer, o Fernando, eu estou querendo inserir, inserir uma linha aqui, eu acho que, aqui, será? Não, tem que clicar na tabela, puxar na tabela, na própria tabela, você consegue puxar para baixo e fazer mais uma linha ali, naquela bolinha que fica ali embaixo, layout, eu acho, layout e design, aqui, ah, ótimo, inserir, inserir abaixo, acima, ótimo, ótimo, muito bom, então, vamos imaginar, que aqui eu tenho, né, insetos alimentados, com a dieta 1, vamos colocar aqui, peraí, aqui, então vai, dieta 1, dieta, eu não sei se eu faria essa tabela, desse jeito, tá? Mas, enfim, como eu estou montando esse exemplo aqui em tempo real, né, eu vou fazer de conta de que essa é a melhor maneira, e aí, é uma coisa interessante, tá? Às vezes, é importante montar a tabela de mais de um jeito, apresentar para outra pessoa de jeitos diferentes, e você pode ter sugestões, né, dos teus colaboradores, ou mesmo, né, formas diferentes de apresentar os resultados, né, falar, olha, em vez de eu dividir isso aqui em duas linhas, eu posso dividir aqui as, né, os compartimentos, né, em duas colunas, e colocar os valores lado a lado, mas, enfim, aí, é uma questão de qualquer jeito que fica mais fácil de visualizar, mais limpo, né, então, mas, enfim, independente, né, se é melhor dividir em linhas ou em colunas, eu só quero ilustrar aqui, se eu tiver, por exemplo, uma comparação dentro de uma tabela, ou conjuntos de resultados dentro de uma tabela que são mais relacionados entre si, a separação entre eles e a organização deles precisa ficar lógica e clara, deixa eu colocar aqui, vai, a organização tem que ser lógica, tá, pensando, né, naquela questão, né, matricial, né, ou seja, variáveis têm que estar organizadas, né, em colunas ou linhas, e você precisa manter isso em uma tabela, e além disso, a separação, né, entre conjuntos de dados tem que ser clara, e às vezes vocês vão encontrar até artigos publicados em revistas que isso não acontece, e fica difícil de entender o que está acontecendo naquela tabela, fica difícil de ler a tabela, tá, então aqui no meu exemplo, pô, não é isso que eu quero fazer, gente, eu quero o diabo, pronto, tá, não faz de conta que quando eu coloco na minha dieta 2, as atividades caem muito, né, aqui eu tô usando meio que o template, né, do, do, do PowerPoint, então esse problema não tá muito óbvio, né, mas eu vou tentar estragar essa tabela pra, pra ficar claro onde que eu quero chegar, imagina, olha aqui, cuidado com algarismos significativos, e o cuidado que eu quero destacar é assim, olha, nessa minha tabela aqui, né, as duas primeiras linhas, referem-se à milase, depois tem duas linhas que são dados de tripicina, comparando as duas dietas, depois dados de beton-3-glucanase, isso precisa ficar escancaradamente claro, tá, porque senão a pessoa vai bater o olho rapidamente aqui, muitas vezes vai ficar muito confuso, o que que, quem é o que, e o que que você tá comparando com o que, nesse meu exemplo aqui, como é uma tabelinha mais simples, tá, e como ela já tá com esse formato do, do PowerPoint que, tem a, essas cores aqui, isso facilita a visualização, é, é, isso não, esse tipo de problema não tá ficando tão, tão óbvio, né, tão escancarado, mas imagina que eu não tenho essas cores aqui, eu não sei como formatar isso, deixa eu ver se, aqui, será que é? Não. Não, no outro design, ferramentas da tabela lá, design, isso. Imagina que eu não tenho estilo nenhum aqui, como é que eu, aqui. Perceberam o problema? Né? Fica difícil de saber quem é a milase, quem é a tripicina, quem é beton-3-glucanase, né? Quem é dieta 1, quem é dieta 2, então, eu sei que parece uma estupidez, isso que eu tô falando, mas muitas vezes você pega um paper publicado, e fica difícil de entender, quem é o quê, tá? Uma maneira muito simples de resolver isso, se a revista não permitir tabelas coloridas, né, bonitinhas, na tabela, né, é você separar, organizar a separação dos teus resultados, usando essas bordas, né? Então, aqui é um jeito simples, tá muito claro de que o que tá entre essas duas bordas aqui, é a milase, e aqui eu tô comparando dieta 1 com dieta 2, se eu quiser melhorar ainda mais, né, essa divisão, pra não ter confusão, coloco mais uma borda aqui, posso até mesclar essas células, né, pra ficar centralizado, né, deixa eu ver, se é fácil de fazer isso no PowerPoint, deve ser, eu é que tô, muito devagar aqui com, aqui, mesclar células, pronto, e aqui centralizado, vamos lá, pra ficar bonitinho, pronto, então aqui não tem dúvida nenhuma, né, tudo que tá nessa parte da tabela é a milase, que eu tô separando visualmente muito bem, dieta 1 e dieta 2, tá? Então, a minha sugestão é, se a revista não permite, vocês, é, usarem, né, essas cores, né, pra destacar, ou pra separar os dados, né, tomem muito cuidado com essa questão, das bordas, pra separar os conjuntos de resultados, né, e pra, né, é, mesclar e centralizar, né, mesclar células, centralizar os textos, né, pra que fique muito claro, quem é o que na sua tabela, né, especialmente se você tiver um conjunto de dados complexo, com subdivisões entre eles, tá bom? aí vem aquelas questões estéticas, né, e de diagramação, né, então, vamos colocar mais um, 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 últimas recomendações, né, se você não tá trabalhando com uma tabela, que é material suplementar, ou seja, vamos imaginar que a tabela, é uma tabela que realmente vai entrar no seu manuscrito, ou seja, não é material suplementar, quando é material suplementar, a gente acaba tendo muito mais liberdade, né, e não se preocupa tanto com a questão de formatação e de diagramação, mas se a sua tabela vai para o manuscrito, vocês têm que ter consciência de que, olha só, as páginas do manuscrito, né, são finitas, elas têm um tamanho A4, né, ou, geralmente A4, né, né, então, a tua tabela, ela tem que caber na folha de papel, naquela página, né, então, aqui você tem que tomar cuidado com o tamanho da sua tabela, se a sua tabela não cabe numa página A4, você tem que dividir a sua tabela, aí vale a pena pensar, se você vai dividir a sua tabela, tá, porque o conjunto de dados é tão complexo, que vale a pena separar, né, esses dados, em tabelas menores, menores, que caibam numa página, ou então, fazer uma tabela com várias páginas, com mais de uma página, e aí, nesse caso, o que se faz? Você reproduz, né, você reproduz a legenda, e indica, que na segunda página, é uma continuação, né, da tabela que estava na página anterior, tá, geralmente, o que se faz em, em revistas, né, em manuscritos, é, tabelas que têm várias páginas, né, se for uma coisa gigantesca, acaba indo para o material suplementar, mas dependendo do tipo de publicação, está trabalhando com o transcriptoma, ou com o proteoma, ou com um, um manuscrito, no qual aquela descrição, né, minuciosa, né, daqueles dados, é muito importante, precisa estar, é, associada claramente ao texto, para fácil consulta, né, e referência, aí você acaba tendo uma tabela, né, com mais de uma página, no corpo do manuscrito, tá, qual é o cuidado que tem que ser tomado, em relação a esse tamanho, e complexidade dos dados que você está colocando na tabela, é por causa da leitura, né, aquilo tem que ser legível, né, então tomem cuidado com a quantidade de informação que vocês estão colocando na tabela, né, pensando que alguém vai ter que, vai pegar aquilo lá, e vai, assim, sejam bastante, é, como é que eu vou dizer, coloquem-se no lugar da outra pessoa, né, sejam empáticos, né, e imagina que alguém vai imprimir aquilo lá no papel, e vai tentar ler, né, então, aquilo está legível, então prestem atenção, tomem cuidado com o tamanho da letra que vocês estão usando, ou do número, da fonte, né, percebe? Às vezes, se, se aquele, se vale a pena você colocar as coisas em negrito, tá, ou se um itálico que você está colocando para destacar, se não está atrapalhando a leitura, às vezes é importante colocar espaços, né, entre, né, os desvios e os números, tá, entre os símbolos, né, então, a preocupação que vocês têm que ter aqui com a estética, né, da tabela, é que ela seja, né, é, clara, como eu coloquei aqui, que fique óbvio os subconjuntos, tá, e que ela, bom, não vou mencionar aqui a questão dos significativos, mas que ela seja legível, que eu consiga, ou abrindo o meu computador, né, ou imprimir aquilo lá no papel formato A4, e que eu consiga ler aquilo lá, sem necessidade de uma lupa, ou sem necessidade de colocar um aumento de 400%, né, no, no, no leitor, né, no Acrobat, Reader, ou no Word, né, então, eu sei que parece uma coisa óbvia, né, mas às vezes a gente esquece disso, né, e você acaba submetendo coisas para uma revista que irritam extremamente, né, um revisor, né, que não consegue, né, entender, né, os dados, né, não consegue nem ler o que você está apresentando. Gente, eu vou, a gente já está com mais de uma hora, eu vou dar uma parada por aqui, porque se eu for começar a falar de figuras, isso aqui vai ficar muito, muito cansativo, então, é, alguém tem alguma pergunta, dúvida, colocação, é, até aqui, ou está tranquilo? Bom, eu vou assumir que esse silêncio é, que está tudo ótimo, né, tá tranquilo, tá bom, eu vi no chat agora que você escreveu, menina, desculpa, é, então, é isso, gente, hoje foi, né, eu acho que é bem, é bem straightforward, né, não tem muitos rodeios, né, são mais dicas mesmo, na semana que vem, a gente passa, então, para a composição de figuras, tá bom? Vou parar, vou parar de gravar aqui, um grande abraço a todos, boa noite, cuidem-se, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Fernando. Oi, oi, oi. Eu, 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 sou Ellen, rapidinho. É, no, é porque eu parei para ler agora com calma que você colocou no PowerPoint, que você disse sobre dividir a tabela, aí, é, quando não cabe, né, numa folha só, e aí, ou então, tipo, quando já está no final do texto, aí fica só uma partezinha e a gente tem que dividir, é, não é nesse sentido, tipo, quando sobra só um pequeno trecho da tabela, um espaço na página, e aí, não cabe a tabela toda, então, a gente divide ela no meio e põe uma metade para baixo e outra metade para cima. Não tem um critério certo para você, onde você fazer aquele corte, né, porque, assim, a questão de ficar. Essa pergunta que você fez, ela é excelente, eu vou até voltar para, para o, quer ver? Ixi, o pessoal já saiu, né, mas. Já saiu. Ai, não deu tempo. Está gravando, tudo bem, né, é, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint, porque isso que você pergunta, é, é, é muito importante e não é, não é óbvio, não é trivial, tá? Uhum. Por exemplo, aqui, onde dividir? Isso. Né? É isso que você está perguntando. Isso. Bom, primeira coisa, dividir ou não, é uma questão de bom senso, tá? Se você tem uma tabela, que fica faltando só, caber uma linha dela, aquela linhazinha no final, para caber na página 4, e para você fazer ela caber, a única coisa que você tem que fazer, é, mexer um pouquinho na margem da página, ou então no tamanho da letra, ou então no espaçamento entre linhas, alguma coisa bem sutil, que não vai prejudicar a tua visualização, aí você não tem porquê dividir, você junta tudo em uma página só. Agora, se não tem jeito, realmente, se você tem muita informação e não dá para colocar aquilo lá, um tamanho, uma apresentação minimamente legível, aí você divide. A questão da divisão, ela tem que, tem que ser uma divisão lógica, né? E aí, o cuidado que você tem que tomar, primeiro, não tem, você tem que tomar cuidado para não dividir, né? Isso é um pouco óbvio, mas é importante a gente deixar claro, né? Subgrupos, né? De resultados, certo? E isso significa que, quando você for dividir a sua tabela, se você for, aí é assim, tem que tomar cuidado, porque esse problema de você dividir a tabela tem a ver também com a complexidade que a sua tabela tem, tá? Mas, de uma maneira geral, o cuidado que você tem que ter, né? De não dividir subgrupos de resultados, é que cada parte da sua tabela, ou cada página da sua tabela, seja autossuficiente, você consiga olhar, né? Você consiga olhar para aquela parte da tabela, e entender o que está lá. Então, por exemplo, né? Vamos colocar aqui. Se eu vier para o meu exemplo aqui, né? Se eu tenho tantas enzimas aqui que eu preciso dividir a minha tabela, eu não vou dividir, imagina, passar, por exemplo, faz de conta, tá? A dieta 2 da milase para a página 2, para a outra página. Você compreende? Eu não vou dividir a minha tabela aqui. Eu vou dividir a minha tabela aqui. Colocar trepsina na página 2. Como um outro grupo, né? Para não misturar. Isso. Então, você deixa... Onde que eu... Um outro design, em cima das figuras. Caramba, aqui a barra do zoom está tampando, cara. Que chatice, cara. Como é que eu sumo? Do lado. Não, tem que selecionar a tabela de novo. Lá em cima, ferramentas da tabela. É que você não está vendo isso. A barra do zoom está cobrindo o meu... Cara, que coisa chata. Vou ter que vir aqui. Tá. É... Não, era aqui, né? Inserir... Gente, por que que não aparece inserir abaixo? Aqui, inserir acima. Pronto. Eu vou dividir a minha tabela aqui. Certo? Porque aí vou ter um conjunto. É claro que se eu quiser comparar as enzimas entre si, eu vou ter que comparar, botar uma página do lado da outra, né? Mas se a minha lógica aqui é comparar as dietas entre si e os compartimentos entre si, pelo menos no conjunto de dados de amilase, eu consigo fazer essas duas comparações. Ah, é como você falou. Não sei se é possível. Se tiver um espaço do lado, se a tabela não for tão larga, eu posso colocar do lado também ou não? Tipo, dividir e colocar do lado. Como se fosse uma continuação. se você tiver, por exemplo, uma tabela muito comprida e aí você quer dividir a sua página em dois, é isso? por exemplo, uma tabela assim, só que ela não fosse tão larga, tivesse só três colunas e aí sobrasse um espaço do lado. Eu não posso colocar o outro grupo do lado, não, tem que seguir na próxima página. Olha, Suelen, isso aí já é mais uma questão de diagramação, tá? Você, a tendência de tabelas, né, é que você tenha linhas e colunas, né, distribuídas de uma maneira meio que harmônica na página. então você acaba trabalhando, é lógico que nem toda tabela vai ser um quadrado ou um retângulo com a mesma proporção de uma página 4, mas assim, se eu tiver que, você acaba organizando seus dados para ocupar o espaço, aquele espaço que você tem na página de uma forma harmônica, né, então, um cuidado que a gente se toma às vezes, por exemplo, eu estou sendo aqui muito otimista em termos de espaço, tá? Eu tenho uma tabela aqui que só tem cinco colunas e, sei lá, sete linhas, né, um conjunto de dados que não é extremamente complexo, né, essa tabela dificilmente vai ocupar uma página inteira de um manuscrito, tá? Existe um, também, embora as coisas não sejam mais tanto impressas no papel, né, mas existe uma preocupação também com o espaço, com, né, é concisão, né, ainda mais se alguém for imprimir o manuscrito para ler, né, tem gente que faz isso ainda, mas, assim, a questão é, muitas vezes, uma, e aí é uma contratação que acontece muitas vezes com o arquivo que você submete e o arquivo que é publicado, sabe? A gente submete as tabelas, muitas vezes, cada tabela ocupando a página A4 inteira, né, letras grandes, tudo muito grande, e aquilo é diagramado no PDF da revista, na versão final, ocupando um pedacinho pequeno da página, sabe? Então, assim, não se preocupe tanto, assim, o meu conselho é, você tem que se preocupar quando você submete o tabelas para a revista, você tem que se preocupar com diagramação do que você está submetendo, né, em casos extremos, tá? Se você tiver que dividir em páginas, né, aquilo tem que estar dividido de forma que facilite a comparação, a análise, a leitura, mas não se preocupa tanto com questões de posicionamento na página, porque isso aí vai acabar tendo uma organização, uma formatação muito diferente no manuscrito final, quem vai cuidar disso é o pessoal da revista mesmo, são os diagramadores da revista. Que às vezes fica distante, né, do que está sendo descrito, aí está uma página lá embaixo. Completamente, além de ficar distante, e na verdade, assim, o cuidado que às vezes a gente tem que tomar é quando vai ver as provas do manuscrito. Se não fizeram uma divisão ou uma diagramação que acaba atrapalhando muito o entendimento. Isso é muito raro, tá? Eu nunca vi isso acontecer no manuscrito do nosso grupo, tá? Sim. Mas, uma coisa que vale a pena é tomar cuidado mínimo é nessa divisão que você vai colocar, se você está com uma tabela muito complicada, que você está dividindo em várias páginas, como é que isso, você vai apresentar isso para o revisor do teu manuscrito que vai pegar o que você mandou mesmo, né, sem diagramação por parte da revista. Então, é... E, na verdade, se você está com um conjunto de dados muito complexo e você está tendo muita dificuldade nessa divisão, nessa organização, isso pode ser um sintoma de que a sua tabela não está bem estruturada, você pode ter um jeito melhor de apresentar os dados. Então, vamos imaginar que talvez aqui, né, se essa minha tabela fosse muito mais complexa, tivesse muito mais dados, talvez fosse mais interessante eu fazer tabelas, né, uma tabela com a dieta 1, outra tabela com a dieta 2, por exemplo, né, ou fazer uma tabela com dados de amilase, outra tabela com dados de tripicina, você compreende? Entendi. Outra... Então, aí entra outra questão. Por exemplo, tendo muitas tabelas no artigo, isso também não é muito interessante, né, igual você falou. Fazer uma tabela para isso, uma tabela para aquilo, outra tabela para aquilo, não é muito interessante, né? É, aí é uma questão... Pois é, aí é uma questão de bom senso, né, e de padrão, né? Então, isso também é uma coisa que está... Né? Realmente, aí você precisa... A ideia que está por trás dessas decisões é um pouco a questão de qual revista? Assim, você pode se basear no padrão da revista, tá? Olha, olha, os artigos que são submetidos para aquela revista costumam ter muitas tabelas, você tem artigos com 20 tabelas, ou é uma ou duas tabelas, né? Você tem limites, né? Às vezes, as revistas têm limites muito claros de números, de números de tabelas, número de páginas que você pode submeter, né? Há frontias, por exemplo, eu sou editor da frontia, é 15 tabelas. Qualquer coisa que você submeta além de 15 tabelas tem que ir para material suplementar, tá? Fernanda, tem uma pergunta que pode ser boba. Essas informações, eu consigo elas no site mesmo deles, assim, o padrão de cada revista? Isso sempre está nas instruções para os autores. Ah, não é qualquer pessoa que entrando ali eu consigo dar uma lida? Não, instruções para os autores, isso sempre está no site da revista. Ah, tá. Porque isso aí é uma coisa que tem que estar disponível para a pessoa que pretende submeter para aquela revista. Sim. Tá? Em inglês isso costuma estar instructions to authors. Vamos colocar em inglês, né? Instructions to authors. Tá? Sempre está no site. Bem acessível. Tá certo. Tá? Tá bom. Agora, só para fechar essa questão, além da questão do padrão e dos limites da revista, é uma questão também de lógica, né? Você precisa, o que vai definir quantas tabelas você vai ter vai ser a organização que você vai dar para os seus resultados, né? O que que você vai comparar, né? E, além disso, também tomando cuidado com, para você evitar como que fala? Repetição dos dados, tá? E você se preocupar também com uma questão de economia, de espaço e de esforço. Então, assim, se você tem dados que você quer comparar eles entre si e que você pode agrupar tudo numa tabela só, para que que você vai dividir aquilo? Então, por exemplo, no meu exemplo aqui, se eu quero comparar dieta 1 com dieta 2, não tem sentido eu separar isso aqui em duas tabelas, tá? Ainda mais porque, pensando com essa quantidade de dados que eu tenho aqui, eu não tenho nem necessidade de fazer isso, concorda? Sim. Se eu não tenho uma quantidade tão grande de resultados aqui, eu consigo colocar tudo numa tabela só, o princípio que está me guiando a tomar essa decisão é de economia de espaço, é de economia de esforço para o leitor, ele não vai ter que ficar transitando entre uma, duas, três, quatro, cinco tabelas para ter uma visão de conjunto dos meus dados. Então, continuando essa discussão, tem sentido eu dividir essa tabela em três tabelas, fazer uma tabela para a milase, uma tabela para a tripicina, uma tabela para a beta-glucanase? Não. Não. Se eu posso colocar tudo numa tabela só para simplificar a vida do meu leitor, é melhor fazer isso. Então, aí o princípio é esse aqui do final, é economia de espaço e economia de esforço. Além disso... Desde que os assuntos sejam todos na mesma linha. Tem que fazer sentido, aí entra a questão da lógica e da organização. Aqui eu estou trabalhando com valores, com números, com medidas que são da mesma natureza, até obtidas da mesma amostra, possivelmente. Comparando mesmas condições. Isso aqui está no mesmo experimento. Dieta 1, eu alimentei com uma dieta e medi três lésimas diferentes, por exemplo. Sim. Deixa eu ver aqui. Aqui a questão deve estar repetição. se eu dividir isso aqui em três tabelas, eu vou estar descrevendo que tem duas dietas três vezes, que eu tenho três compartimentos três vezes, percebe? Eu vou ter três legendas de tabelas muito parecidas, você percebe? Aham. Não tem sentido... Porque não dá para simplesmente jogar o dado, tem que descrever tudo de novo, né? Exatamente. Você não vai poder fazer tabela 2, legenda igual a da tabela 1. Ou seja, você vai acabar ocupando muitas páginas com informações repetidas. Sim. Tudo bem? Está certo. Entendi. Está certo. Caramba, essa tua pergunta foi tão boa que acabou pegando um pedaço da aula que o pessoal perdeu. Mas, enfim, ficou gravado, aí eu aviso o pessoal para quem quiser assistir esse final para assistir. Está bom? Está certo. Está bom, Fernanda. Bom, obrigado pela pergunta, viu, Suelen? Foi realmente muito, muito pertinente. Nada. Bom, eu vou parar de gravar.